Fala meus peixinhos, beleza? Como é que vocês estão hoje, hein? Se você é novo no canal, já seja muito bem-vindo e clique em gostei aí pra apoiar já o canal logo no começo do vídeo e só quem é um peixinho, só quem é do LDA que já clique em gostei logo no começo do vídeo Hoje é domingo, hoje é aniversário da irmã da Paola A Paola foi ali buscar o bolo com um amigo nosso A gente tá indo pra lá Vai ser, eu vou filmar o dia de hoje pra vocês esse domingo, não tá um tempo tão gostoso não tá um tempo tão lindo, não tá um dia tão bonito mas, estamos muito bem na verdade o dia está bonito sim, mano, olha E é isso, pessoal Vamos acompanhar a gente nesse dia maravilhoso Né, filhote? Poxa, Kiko, papai não queria deixar... Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho, vem Papai não queria deixar você sozinho mas é aniversário da sua tia Da sua tia, tia Carla Né, filho? O que você pegou que você já levou pra cama, hein? Não vou nem discutir com ele Enfim, pessoal Vem com a gente nesse vlog E já deixa um gostei aí, por favor Vai, clica em gostei agora Já pra você passar a receber os vídeos sempre na hora que eles saem Porque quando você não clica em gostei Porque quando você não clica em gostei O YouTube está parando de enviar os vídeos Para as pessoas que não clicam em gostei Isso é verdade Isso está acontecendo mesmo Então clica em gostei logo agora Por favor, beleza? Muito obrigado Vamos ao vídeo Se liga no bolo, moleque O que é isso que você está filmando? Lô duquesa Gente, meu bolo lindo Nossa, parceira Meu bolo lindo da duquesa Show Acende a vela, acende a vela Não, tem Como é que é isso? Bolo igual É só acender a porta É o mesmo É o mesmo Ó, mas vai ter um chato Eu sou, se fosse você, Nilce É pra aquela cadeira ali Nós está num negócio no vento Não está Ou isso não está funcionando, gente? Aí, aí, vai, vai, vai Eita Parabéns pra você Parabéns pra que me faça Tua felicidade Vindo só dois de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você O meu sobrinho Ué, tá grávida? Não, é um pedido É um pedido? É mesmo, cara? Ah, meu querido Góvei, netinho Quando você vai chegar, filhinho? Vai, vai, vai Não chega, né, mãe? Ah, netinho Nem de uma, nem de outra Meu Deus Eu quero ser avó Doida pra ser avó, mano Eu e o Paulo Lando temos filho, né, cara? Parabéns pra tira A lei é mais velha Que o filho primeiro É verdade Assim que a Carla engravidar A Paola engravida Nessa lei Não tá funcionando, não Aí Ele é irmão dele Eu só vou engravidar a Paola Quando a Carla Engravidar Então, quando ela engravidar Você pode engravidar Né? Poxa, eu não tirei foto Chega a galera A bandinha aí vai fazer alguma coisa Que legal Tá maneiro aí, bolinha É melhor Tá ali Barzinha aqui em Pia Betapa, tá ligado? Tá, legalzinho Emojizinho E a bandinha de sertanejo Tá o cara ali O vocalista Eu acho que é o vocalista Super simpático Tá ali com o chapéu Vem falar pra gente ali, ó Bem simpático Já chegou cumprimentando Que legal Enquanto isso Rolando um faltão, tá ligado? Ai, que pesado, gente Liga na quantidade de bagulho De estourar que elas estão cera, ó Olha no novo no bagulho Eu acho que é o cachê de papel aqui Esse é daquele papel prateado Aí, 35 35 35 Na carinha 3,5 É anos dourados É anos dourados Olha aí, balõezinhos Decoração bonitinha Fala galera Tô assistindo Sky High Esse filme é muito legal Esse filme é de uma escola de heróis Tem na Netflix, cara É muito maneiro Eu assisto esse filme direto Direto não Na verdade Já tinha uns dois anos Que eu não assisti esse filme Mas é muito legal Chama Sky High A escola de heróis São duas e meia da manhã E eu tô aqui vendo o filme Ah, esses dias eu Falar pra vocês que esses dias Eu não tô muito legal não, mano Meio chateado Com algumas coisas Mas Temos que pensar positivo Não é não, galera A vida não Tudo não são flores Às vezes A gente passa por momentos Meio ruins Sei lá Algumas coisas na cabeça Sabe Algumas coisas Ah Não tenho que falar isso pra vocês Mas Vai passar Vai passar, galera Eu gosto de passar Alegria pra vocês E não tristeza Eu quis ligar a câmera aqui Pra Sei lá Eu falei com vocês Que ia começar a filmar Às vezes de madrugada De madrugada Eu sempre fico aqui Deitado no sofá Ou então lá no quarto Assistindo televisão É o momento que É o momento que eu fico pensando Sabe Na minha vida Nas coisas que eu quero fazer Nas coisas que eu ainda não fiz Nas coisas que eu fiz Me arrependi Sabe Sempre tem uma hora assim Do seu dia Que é legal Você ficar Pensando E a minha hora É assim na madruga Madruga Eu sempre fico pensando Nas coisas Aí, mano É isso Sei lá Tô com alguns pensamentos Algumas mudanças Que eu quero fazer Alguns projetos Que eu ainda não fiz Que eu quero tentar Sei lá Coisas assim, galera Mas Sempre agradecendo também O apoio de todos vocês aí Que sem vocês A minha vida Não poderia ser tão boa Entendeu? A gente tem problema A gente passa Por alguns problemas Mas É sempre bom Ter vocês aqui comigo Tá ligado? Sempre fazendo comentários Legais Nas minhas fotos Nas minhas fotos Nos meus vídeos E eu tenho total Total consciência disso Que eu devo muita coisa a vocês Tudo que já aconteceu Na minha vida até hoje Tudo que Vem acontecendo Sei lá Eu sinto que Às vezes eu devo muito Mais a vocês Entendeu? Às vezes eu sinto Que eu posso fazer mais Por vocês Mas eu juro Que eu tento De tudo Viu? E você Quando tiver um sonho Cara Não desista Do seu sonho Não desista Beleza? Não desiste Corre atrás Faz acontecer Eu sei lá Mano Só faz acontecer Corre atrás dele Batalha Que você consegue Viu? Esse canal aqui Eu Sei lá Eu filmo meus dias E às vezes Eu sinto que Eu preciso também Conversar um pouquinho Com vocês Enfim Muito obrigado A cada um Que fica aqui comigo Assiste Eu sei que muita gente Aí também Fica muito feliz Com os meus vídeos E eu gosto De passar Alegria Para vocês Eu gosto De passar Coisas boas Coisas para vocês Assistirem Se distraírem No seu dia Simplesmente Sei lá Se sentir bem Um pouquinho Naquele tempo Ali que você está Vendo um vídeo Ontem aconteceu Um negócio comigo Muito estranho Depois eu conto Para vocês Ontem aconteceu Um negócio meio ruim Eu tive um pesadelo Muito estranho Eu fiquei pensando Nisso hoje O dia inteiro Então Eu estou meio Mal com isso Digamos assim Eu não queria muito Contar isso Porque assim Cada pessoa tem Sua religião Entendeu? Mas eu vou ver Se depois eu conto Para vocês Agora vocês devem Estar curiosos Com o que aconteceu Mas aconteceu Um negócio bem estranho Ontem Foi um pesadelo Meio estranho Um pesadelo Misturado Com realidade Até a Paola Ficou meio Quando eu contei Para ela Ela me abraçou Assim Falou Nossa Caramba Enfim Depois eu conto Para vocês Eu acho Não sei Se eu conto Ou não conto Mas Vocês que querem Meu bem Por favor Me deem forças Continuem me apoiando Do jeito que vocês Me apoiam Gosto muito disso Muito obrigado Pelo carinho De verdade De cada pessoinha Que está aí assistindo Cada família Cada pessoa Que assiste Com os pais Ou Assiste sozinho Assiste Almoçando Assiste jantando Tem aqui Esse canal Como a sua novela Sabe Tô ligado Que muita gente Assiste Tipo Comendo Pô Bota um vídeo Legal VDC Ou então Chega da escola Caramba Tem vídeo novo Do VDC Que maneiro Vou fazer um lanche Aqui Vou assistir Vou fazer uma pipoca Vou assistir Eu tô ligado Que muita gente Que faz isso Muito obrigado Mesmo Viu Por você Me acompanhar E é isso Mano Eu nem sei Em que parte Do vídeo Tá isso aqui Mas eu quis Pegar a câmera Pra falar agora Do nada Com vocês Beleza Eu devo Tá com uma cara De sono São duas e meia Da manhã Já tô falando Há muito tempo Vou continuar Vendo meu filme Aqui daqui a pouco Vou dormir Amanhã é um novo dia E que o seu dia Esteja sendo Brilhante Brilhante Com alegria E paz De espírito E que você Esteja saudável Com muita saúde E paz No seu coração Abraça sempre Seus pais Abraça seus pais Seus parentes Dê valor A sua família Se apegue Em todos Se apegue Na sua família Vai lá agora Dá um abraço No seu pai Ou na sua mãe Seu irmão Fala assim Te adoro Te amo Ele vai ficar Super feliz Se você fizer isso agora Ele vai falar Nossa Do nada Essa pessoa Vem aqui Me deu um abraço Falou que me amava Que me adorava Faz isso Você pode mudar O dia de alguém Fazendo isso Você pode mudar Mesmo O dia de alguém A pessoa Às vezes pode estar No dia ruim Mas você chega Pra ela Do nada Faz uma surpresa Dá um abração Bem forte Olha Eu te amo muito E fala isso Pra qualquer pessoa Mais próxima de você Valeu Essa é a dica Agora do vídeo Pausa o vídeo Agora e faz isso E depois volta aqui E comenta O que a pessoa falou Entendeu Então faz isso agora Vamos fazer essa brincadeira Faz isso que eu falei aí Dá um abração em alguém Um beijo E fala que ama Ou que adora Assim do nada Sem a pessoa estar esperando E me comenta aqui Nos comentários Agora Qual foi a reação dela Valeu galera Tamo junto Quer beber água Que isso cara Que que é isso Você tá tomando conta Da garrafa Véi Devolve O que é que ele falou De lado Acabou Olha Cara Eu tô gravando Ninho Eita Ai Peguei! 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 Fala, galera. Depois dessa breve confusão... Ai! Hoje é sábado. Cara, eu já ia falar que hoje é sábado. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, feriado! Feriado aqui em Caxias City. E hoje é dia de festa. Festa de quê? Dia das crianças. Caraca, o que que foi isso? Hoje é dia de festa, dia das crianças. Lembra aquele encontrinho que a gente fez pra arrecadar os alimentos? Pra gente doar essa festinha beneficente do dia das crianças. Então, hoje é a festa. Não caiu pano. Tava mais doido que banda de rock. E o palhaço dos cinco gostó. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo nego, sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que muito te ama. Estou numa fase meio conturbada da semana. Estou meio reinventando psicologicamente, tá? Dar uma brincada com as crianças, entregar os alimentos pras famílias. E esperamos ser, esperamos que seja um dia muito divertido. Porque a diversão... O que que eu tô falando, mano? Tô enlouquecido, tô enlouquecido. Muita ousadinha, o que será desses meninos? As dona quer curtir com nós e tá na foto. Mó zona e elas também estriguindo.